o momento estamos partindo de sete lagoas para vitória victory espírito santo para o novo encontro e a gente vai chegar lá de manhã porque são nove horas de viagem e o pau vai quebrar agora a gente tá indo abastecer o carro pagar quatro mil conto de gasolina que a gasolina tá cara pra caralho do bolossauro acabamos sair do posto ali abastecendo um pouquinho aqui para abastecer em outro lugar mais barato porque tá caro pra caramba e tá difícil aí ó acho o preço gasolina e brasil música não vai ter não é só quem tem um bluetooth com música aí nossa não vai dar a sede mais aqui peraí para rapidão que ele una na frente lita lá samuel e o resto da galera angélica e angélica aia mateus a gente tá em buscar a água temos uma coisa maravilhosa no nosso carro ele vai abastecer provavelmente não é só o gato o que que ele jogadinho tigitinho 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 tá do carro sem placa praticamente eu não tenho dinheiro eu não tinha dinheiro aí todo mundo vai dando isso aí primeira parada opa agora é troca o que a gente tá já está faltando quantas horas para chegar acho que umas oito não sei nove dez dez e quantas horas falta eu só umas 48 horas mentira o posto tava chegando a primeira freada que deu o carlão é uma refeição do meu trabalho o que que é então menino tecnológico ele avisa que tá passando mal pelo celular para depois falar para as pessoas que estão do lado dele hidratem-se água de cocô também nunca tome nunca tome água de privada o que você tá fazendo o nosso paramédico paramédico nossa aí sim paracetamol paracetamol trouxe rivotril paracetamol toma paracetamol o seu mongol doente de tanto ficar jogando lol lá está dois pombinhos indo em direção a algum lugar que é isso aqui velho esse cara aqui é o Rodrigo ele nunca cai não caiu as paradas caiu o outro e aí que acontece para uma viagenzinha o cara passa mal está enjoado uma viagenzinha dez horas ainda tem muita estrada para a gente andar e vai dar muito certo e agora para poder completar isso aqui vocês acham que a gente está viajando dez horas para poder fazer par com o Espírito Santo vocês estão muito enganados nós vamos chegar lá nós vamos dormir a gente só não? você também está enganado você também está enganado a gente está viajando só para entregar o queijo para o Nando porque mineiro que se preza leva queijo para os parceiros de outro estado tamo junto olha só comendo salgadinho manda um mortal aí manda um mortal aí manda um mortal? eu não sei fazer mortal não eu só faço parkour cara parkour e mortal é igual dá na mesma olha aqui ó quem vai ter que mandar um mortal vai ser Samuel que não tem outra saída não eu acho que não vai ter que ser o seu eu não tenho a aluna que está calçado eu não tenho que ser Angélica? o que? geralmente pai não é a mortal não sabe? então vai ser ele mesmo é sério? é lógico é sério moto noturno cara acabei de descobrir o moto noturno no celular aqui a Angélica de 50 anos descobriu como é que mexe no celular dela a noite é muito bom cara faz bem pra vista vai lá vai lá vai lá paramos no grau faz a posição faz a posição no grau no grau quando nós chegamos lá em Vitória seu menino nasceu ia se pegar aquilo silêncio fala baixo é que nós vamos vandalizar esse lugar aqui nós vamos pegar um se vocês trouxerem o carregador dá pra dar uma carga de rio aí não você tá forçando a amizade peraí segura aí deixa eu fazer um monca aí rolando esse trem agora grava aí vai 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 fazer o que? a caminho de Vitória não tem treinão peraí que a gente vai pegar o nosso adesivo aqui vai rolar vai rolar tá rolando vai rolar peraí peraí vão acertar peraí a Angélica tem mal de parque rolou a Angélica rolou Deus te elimine a gente mal chegou já estão destruindo a casa do Nando aqui pega um copo bom de novo bom de novo bom de novo estamos indo em direção ao treino vai rolar demais vai rolar demais patrocínio PK7L Carlotti Carlotti tudo isso quero ver olha o Nando aí olha meu Deus parkour olha só menino do Porsche lança o parkour aí Glauco nossa a gente tá chegando tá chegando e vamos treinar tenta gravar algumas coisas tenta gravar a galera treinando também e daqui a gente vai pra praia na parte da tarde e vai ser muito doido porque é a minha primeira vez na praia a do José também e de mais algumas pessoas também e vai ser muito doido essa reação essa parada e vai dar muito certo estamos chegando estamos visitando a galera de longe chegando beijei mais ou menos se liga nessa galera e tá aqui treinando hardcore e Samuel com as blusinhas da Creel que iremos vender hoje aqui pra poder pagar a gasolina fãs wow 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aqui pra gente poder usar a criatividade esse cara é carregadíssimo no free fire carregadíssimo no free fire ganha com 0 a base, com mochila já tem um pessoal mandando um pouco de precisão aqui o resto do pessoal ficou para trás que tá tirando foto temos ali então em cima então vamos lá vamos lá só subir a pedra olha só a bandeira pra cacrão apareceu legal, sumiu, apareceu, sumiu, apareceu tem aqui carlão já observando esse jump aqui lá para a árvore o negócio é ali ó, vai pular agarrar ali subir ali e pular direto com o negócio lá como é que é essa ideia aí, explica aí ele falou assim, ah joga um monkey aí para a árvore, só se for pegar um macaco aqui e jogar na árvore, só se for pegar um monkey e jogar na árvore faz sentido, faz sentido faz sentido 厚ível isso véi foi ruim, foi ruim Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale Quem vale Quem vale Quem vale Quem vale, 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 quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale, quem vale Quem vale, quem vale, quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale Quem vale, quem vale, quem vale Quem vale, quem vale, quem vale, quem vale